E tem gente que tenta resolver problema de saúde sem procurar um médico. Segue a dica de quem trabalha na farmácia ou até de um amigo. Um hábito que pode fazer mal. Seja uma dor de cabeça, gripe ou indisposição. Não importa o sintoma, o brasileiro gosta mesmo é de se automedicar. Toda vez que a gente vai no médico e eles não passam, não dão receita ou por algum problema de saúde não dão, a gente opta pela farmácia mesmo. Lá mesmo eles ajudam da maneira deles. Qualquer coisinha eu fico viciado já. Correr na farmácia, o farmacêutico comer uma receita e a gente compra. Coisas poucas assim eu tomo remédio para dor de cabeça, para resfriado. Só tomo remédio se for prescrito pelo médico. Para colocar um freio nesse hábito nada saudável, a Anvisa mudou as regras e determinou. Remédios sem prescrição médica, como analgésicos e antitérmicos, por exemplo, só traz do balcão. A resolução da Anvisa em vigor há dois anos também proíbe as farmácias de vender balas, refrigerantes, biscoitos e outros produtos não relacionados à saúde. Os únicos medicamentos que podem ficar expostos aos consumidores são os fitoterápicos e produtos como água boricada e glicerina. A comercialização de alimentos dietéticos e leites especiais para bebês está liberada. Esta farmacêutica do Centro de Informação Toxicológica do Distrito Federal alerta para os riscos de se tomar remédio sem a orientação de um especialista. Vamos pensar numa simples dor de cabeça, onde a pessoa pense primeiramente em tomar um analgésico. Essa dor de cabeça pode ser um efeito secundário de um outro agravo em que ela esteja apresentando. E, às vezes, até com uma simples ingestão de um alimento, por ser uma situação, por exemplo, de uma hipoglicemia, ela resolveria o problema. Mas aí pensa sempre no medicamento para ter o alívio dessa dor, desse incômodo. E não é aconselhável, né? Como já disse, de repente o efeito pode ser mais desastroso do que o benefício. Aqui no Centro de Informação Toxicológica, a maioria das chamadas está relacionada à ingestão indevida de medicamentos. Na maioria das vezes, temos intoxicação por medicamento, muitas vezes por criança acidentalmente, às vezes adultos, até idosos mesmo, né? Pela facilidade mesmo de conseguir esses medicamentos. Aquela exposição, assim, nas prateleiras, onde a pessoa chega e pega como se fosse um bombom, né? Ela tem o acesso a esse medicamento, já dificulta um pouquinho. Mas o ideal, realmente, é que mesmo um simples analgésico seja com orientação médica.